Meu nome é Ana Beatriz, sou do 5º ano A e eu tô aqui pra fazer um pequeno resumo da história da chapeuzinho vermelho. A mãe da chapeuzinho vermelho mandou a chapeuzinho vermelho e levar os docinhos pra casa da sua avó. E ela mandou, tinha dois caminhos, a mãe dela mandou por um caminho, que era mais perto e era mais seguro. Não tinha louco. Chapeuzinho disse, tá bom mãe, vou, então eu vou pra casa da minha avó pro lado que você mandou. Chapeuzinho não foi pra o lado que sua mãe mandou ir. Ela foi pro outro lado, aonde era mais longe e tinha lobo. Então, chapeuzinho mandando e de repente vem um lobo. Chapeuzinho, o lobo pergunta pra onde você tá indo. Chapeuzinho, tô indo pra casa da minha avó, deixar docinho. E ela continuou, foi um pouquinho inteligente e correu pra casa da avó. Chapeuzinho, sim, fingiu de vovó. Pra comer os doces e para devorar. Chapeuzinho e sua avó. Chapeuzinho chega lá e vê que sua avó tá estranha. Não está igual antes. E ela pega um. E ela fica aqui, vovó, com seus docinhos. Chapeuzinho, não está pior. Como era um lobo? Ah, pois. Não é igual a avó da vovó. Por que a sua avó está assim? Porque eu tô um pouquinho honroca. E o meu pequeno resumo foi esse da minha história. Tchau, tchau.